A gente acorda sonhando, vive sonhando, crescemos sonhando, porque sonhar nos faz bem. Acreditamos que podemos fazer do mundo um lugar melhor, cheio de esperança. É por isso que a Lomadi, junto a Make-A-Wish Brasil, convida você a participar desta campanha para ajudar a transformar os sonhos de crianças em realidade. Junte-se a nós e sonhe junto com a Lomadinha.